Bom dia, meu nome é Cintia. Bom dia, meu nome é Fernanda. Leite. Ju. A gente vai fazer uma experiência que a gente vai mostrar pra vocês. O que a gente vai utilizar na experiência é o prato, a vela, um pote seco de vidro e o corante, que não é o corante, mas tem que ser o corante. Pronto. Vamos lá, vamos deixar com a cinta. A primeira coisa é o seguinte, Fernanda, ajude, coloque a vela no centro do prato. No centro, que é no meio. O segundo passo é o corante, que é o nosso corante. Terceiro passo. Acender a vela. Acender a vela. Valeu. Agora, colocar o recipiente com vidro na vela. Conforme a vela vai se apagando, o ar vai se enxando e o vidro vai subindo. É o que vocês estão vendo agora. A vela apagou e o vidro subiu o líquido ao redão. Isso é a experiência e trazendo. Boa. Boa. Boa.